Já bem cedo, os fiéis chegavam ao rosário. No início da celebração, às sete da manhã, a igreja estava cheia. Música De acordo com o ano litúrgico, a missa da quarta-feira após o carnaval marca o início da quaresma, tempo de conversão e de preparação para a Páscoa. Para os católicos, uma época de reflexão e penitência. Hoje é o início da quaresma. Hoje é a obstinância de carne, né? Tem que ter a obstinância de carne. E jejum. Hoje é o primeiro jejum que você faz no início da quaresma. É importante, principalmente, a gente que é cristão, né? E tem fé, e tem o exemplo dos pais da gente. Então a gente tem esse... não é tradição, mas é fé mesmo. O ponto alto da celebração é a imposição das cinzas, que simbolizam dor, morte, penitência e a fragilidade humana. O uso delas tem origem no Antigo Testamento. Por isso, iniciei com esse rito da imposição das cinzas, que não é nenhum rito mágico, mas é um rito de profunda humildade. O primeiro aspecto dessa celebração de hoje é um convite a tomarmos consciência da nossa humanidade. Nós somos pó, né? E não é fácil aceitar isso. Então nós temos que tomar consciência de que o primeiro passo para a conversão nesse tempo quaresmal é reconhecer a nossa fragilidade humana. E a cinza nos dá esta consciência. A missa de cinzas também marca o início da campanha da fraternidade. Este ano contém a fraternidade e o tráfico humano. E o lema é para a liberdade que o Cristo nos libertou. Mas a campanha da fraternidade faz com que a comunidade pense num pecado social. Nenhuma realidade que é um sofrimento também para o povo. E esse ano, o tema da campanha da fraternidade é a fraternidade e tráfico humano. Que é um problema quase que invisível aos nossos olhos. Mas que acontece de forma muito sutil e que denigra a imagem da pessoa humana. Porque o tráfico, ele fere, viola profundamente a dignidade e a liberdade humana.